Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 17 minutos. Hoje dia 26 de abril, dia do goleiro. Acompanhe comigo os destaques do esporte. O Atlético recebe o libertado Paraguai no Independência hoje às sete e meia da noite. Com a volta de Vítor ao gol e a confirmação de Fred no ataque, o time comandado por Roger Machado vai com força máxima para encarar o libertar. Após a boa atuação no domingo contra o RT, pela semifinal do Mineiro, a torcida do Atlético promete lotar o Independência e empurrar o galo na busca pela liderança do grupo 6 da Libertadores. Em reunião nesta terça-feira, a Federação Mineira de Futebol definiu os detalhes do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Lucas Sanches traz mais informações direto da redação. Boa tarde, Lucas. Oi, Cíntia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, nessa reunião da terça-feira, ficou decidido que o Cruzeiro, mandante da partida, vai ter 90% dos ingressos, enquanto o Atlético visitante vai ter 10%. Lembrando que a partida, que é pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro, acontece no próximo domingo, às 4 da tarde, no Mineirão. Além disso, o Fred, atacante do Atlético, foi julgado também nesta terça-feira e foi absolvido e está à disposição do técnico Roger para as duas partidas da final do Campeonato. E os detalhes da próxima partida, que será na outra semana, vão ser discutidos e revelados ainda na próxima semana. É com você, Cíntia. Obrigada, Lucas, pelas suas informações. O Sada Cruzeiro aguarda o adversário para a final da Superliga. A classificação veio após o time Celeste fechar a série em 3 a 0 contra o vôlei Brasil Quirim. Agora, a equipe aguarda o adversário, que pode ser o Sese ou o Taubaté. Na preparação, o Sada treinou nesta terça-feira no Mineirinho para se ambientar com o palco da final, que vai ser disputada no dia 7 de maio. O Brasil não vai sediar a etapa da Copa do Mundo de Ginástica em 2017. O Brasil abrigou o evento por dois anos seguidos. Em nota, a Confederação Brasileira de Ginástica justificou a decisão por causa das instabilidades política e econômica do Brasil. A organização do evento representaria um gasto de meio milhão de reais. Esta edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto